Primeiro intervalo nesta edição do Ecomi Negócios, como prometemos, essa entrevista é exclusiva com a patrona do FTC, a falabilidade de vista, Graça Machado, que vai nos conceder essa grande entrevista, uma hora para a edição do Ecomi Negócios, fora dos nossos estúdios. Graça, bem-vindo aqui ao Ecomi Negócios, é um prazer ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Graça mesmo, sou para não queimar mais muito tempo, começamos a nossa entrevista. Estamos a ver o nível de participação das mulheres no mundo do negócio. Sabemos que esta é uma pergunta que, quando se fala de negócio, olha-se muito para os homens. Mas nota-se que em Moçambique está a seguir uma tendência diferente, há cada vez mais mulheres a abraçar este mundo do negócio. Eu gostaria de ter a certeza de que em Moçambique o mundo de negócios está sendo, de facto, dominado pelas mulheres. Não tenho a certeza, porque não me parece que haja dados estatísticos fiáveis. Uma das questões que nós gostaríamos de tratar é exatamente obter uma informação precisa sobre a participação das mulheres em todos os setores, mas muito em particular na área energética, que é aquela que nós estamos a discutir hoje. Nós temos consciência de que há já uma presença de mulheres nos níveis de gestão, mas elas são empregadas de uma empresa. Enquanto que para nós isso é muito importante, mas mais importante ainda é vermos mulheres que são donas do negócio na área de energia. E é isso que eu não tenho a certeza que haja muitas. E o programa que nós estamos a lançar hoje tem em vista exatamente atender a pelo menos quatro vertentes. Uma é contribuir para que as mulheres, os jovens e as pessoas vivendo com deficiência tenham acesso à energia, que possam ter eletricidade em casa. As mulheres possam ter um fogão melhorado e não usarem a linha. E aquelas que poderem ter um fogão a gás, terem um fogão com eletricidade. Isso é melhoria de uso da energia para a sua vida. Mas queremos incentivar também mulheres que são donas do negócio. Há de ouvir esta manhã, ao fim da manhã, alguns testemunhos de algumas. São poucas. Então temos que multiplicar o número de mulheres que exercem o seu negócio como donas, como empreendedoras. Mas nós gostaríamos de ver também mulheres que são especialistas da área. Especialista quer dizer o quê? Quer dizer, desde aquelas que estão na área legal, aquelas que estão na área de planificação, aquelas que estão na área, portanto, de gestão, a um nível mais alto. E até mesmo para compreendermos a complexidade do setor energético no mundo, para nos posicionarmos melhor como moçambicanos, não é verdade? Para beneficiarmos dos recursos que, graças a Deus, são o nosso património aqui no nosso país. Outra graça, indo especificamente para o setor energético, estava aqui a falar das dificuldades que as mulheres têm. Quero saber quais são os grandes entradas, essencialmente, para que não tenhamos essa participação mais ativa das mulheres neste negócio. Um dos principais entradas, eu creio que é mesmo as próprias mulheres terem confiança suficiente para abraçar o setor energético como um setor de negócio. Porque não é daqueles setores que se possa chamar tradicionalmente onde as mulheres estão. Portanto, é preciso ultrapassar a barreira de dizer este setor tem condições para eu me realizar, crescer. Então, eu vou buscar e desenvolver iniciativas neste setor. Portanto, as próprias mulheres têm que vencer essa barreira psicológica. Mas, por outro lado, não há de ser só por vontade das mulheres, se não houver diretivas claras para que estes setores tenham o imperativo de trazer mulheres para o setor. Portanto, elas têm que entrar, mas os setores também têm que deliberadamente trazer as mulheres para o setor energético. E isto exige legislação ou diretivas específicas que não existem e têm que existir. E nós vamos trabalhar com o setor respectivo para ver se nós conseguimos ter isso. Só se eu lhe quero dar um exemplo. A África do Sul, através do Black Economic Empowerment, fez, primeiro, porque eles queriam resolver o problema racial, que, felizmente, não é nosso, mas eles também fizeram a questão de que todas as empresas, no setor energético, em todos os setores, por sinal, têm que ter mulheres. 30% de mulheres têm que estar a perceber. Então, estes imperativos têm que ser estabelecidos. Senão, nós não vamos ver uma mudança significativa. Em relação ao financiamento, há algumas dificuldades que as mulheres têm acesso ao financiamento? As mulheres têm dificuldades de financiamento para qualquer negócio, não é só no setor energético. É por isso que, por exemplo, na execução que eu dirijo, graças a mais delas, faço, nós temos uma rede que só focaliza na questão de financiamento, aquilo que chamamos de inclusão financeira, é o termo que se utiliza, mas é financiamento para as mulheres. Estamos a trabalhar nisso. De tal maneira que até estamos a estabelecer um fundo próprio para as mulheres. Não só para poderem ter acesso às instituições financeiras existentes, mas estamos a criar um fundo específico porque entendemos as grandes dificuldades que as mulheres têm quando vão a um banco para a procura de capital, para desenvolver o seu negócio. É extremamente complicado. As barreiras são enormes. Então, enquanto trabalhamos para remover essas barreiras de uma maneira geral, estamos também a criar um fundo específico para o qual as nossas redes e qualquer outra mulher, independentemente de ser da nossa rede ou não, possa aceder. Porque está feito de maneira a compreender as limitações que muitas vezes são colocadas pelos bancos. Então, nós temos uma fase preparatória com a própria pessoa, preparar a fase de financiamento para que ela esteja mesmo pronta para atingir os requisitos. Não quer dizer que nós vamos dar de qualquer maneira, mas preparamos as mulheres para que elas atinjam os requisitos. Uma vez atingidos os requisitos, depois eles têm um financiamento que, para nós, também vai ter o coaching, não é? Vai ter mentorship e vamos tentar acompanhar como é que elas crescem no negócio. Portanto, somos muito intencionais na maneira como nós queremos contribuir. E se fosse para fazer uma análise comparativa, sabemos que cada país tem a sua realidade. Como é que avalia os pacotes que estão sendo devolvidos em Moçambique para o maior envolvimento das mulheres na tomada das grandes decisões de respeito à economia? Em termos de pacotes, nós ainda estamos muito atrasados. É exatamente o que eu estava a tentar dizer no princípio. Nós temos que trabalhar com as instituições correspondentes para que esses pacotes existam. E eu sei que há dirigentes no nosso Estado e mesmo no setor privado que estão abertos para isso. Mas falta... nós estamos sentados à volta de uma mesa e dizer vamos trabalhar nisto num prazo X para que isso possa acontecer. Mas há abertura para que isso seja feito. Mas há países na nossa região, eu referi o caso da África do Sul, talvez seja o mais avançado, que tem de facto, quer dizer, diretivas claras em termos de percentagens que têm que ser conseguidas. Mas outros países como o Zimbábue, como a Zâmbia, depende muito do dirigente que está em cada setor, depende muito de um dirigente que esteja numa empresa, mas não se pode dizer que são políticas. E é esse o contributo que a iniciativa que estamos a lançar hoje vai tentar fazer, portanto, com todos os países na região para nos sincronizarmos no estabelecimento de metas claras de enquadramento das mulheres. Pois bem, assim fechamos esta entrevista que tivemos com a Graça Marchela, patrona da DFDC, que concedeu-nos este pequeno tempo, tempo cronometrado para fazermos estas nossas questões para esta edição do Equilibrio Negócios. Falámos do nível de desenvolvimento das mulheres no mundo de negócios, concretamente no setor energético. Sabe-se que há uma tendência a nível global a essa discussão atual em torno da transição energética que as mulheres querem fazer parte deste todo o processo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.